Olha onde a gente veio galera, Road Alana, Track Day da N2 Track, era pra mim estar aqui hoje andando, mas vai ter o aniversário de um amigo nosso, Jarbinha aí com o Nubio, carro de Jarbinha, a máquina de Jarbinha, cem conto véi, puta merda, cem mil dólares, e aí? Linda né véi, veio num pau da porra com a gente véi, e aí ó, trackzinho, Road Alana, a galera tava brincando aí ó. O pessoal que tá com a camisa verde, eu acho que eles tão fazendo prova pra piloto, não tenho certeza, mas eu acho que sim, aí, cê paga uma taxa lá pra tirar a carteira de piloto, aí tem que fazer os tempos aí, tem que fazer os testes, e aí passou, pega a carteirinha, enfia no bolso e vira piloto, mas tem que passar nos testes. outra cobertão aí, palhaço daí véi, das Nubios, beleza, daqui a pouco a gente volta com mais vídeo aí com vocês. Cadê Hugo? Meu Hugo aí agora, deixa eu ver, acho que ele vem nesse bolo aí. Ah não, foi ele não, é aí, foi ele não, o macacão dele era com rosto, é ele rapaz. Pode ir ali não, fica aqui, pode não, pode não, pode não, vai lá pra você ver. Deixa eu ver se eu passei. Bonito né véi? Cara, imagina isso no dia de corrida mesmo, hein cara? É? Isso é track day, pô, isso aí não. Eu sei, imagina no dia de corrida mesmo. No dia de corrida você pira véi, vem acelerando com o pônei. Tá balançando tudo, velho. Tá balançando essa? Cadê Hugo? O que eu ganha aí agora? Não, não. Cadê o? Isso aí foi? Ah, Ducati, ó. Acho que é, né? R1, porra. R1, porra. R1. 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 Olha o Hugo aí, ó. É oi. É, oi. É. Tá vendo que ele tá no Adventsy, mas tá devagarzinho? Vamos subindo lá. Valeu.